E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, depois de muito tempo voltando com reviews exatamente Então mano, pra ter mais reviews já vou pedindo pra você deixar o likezito Vamos bater a meta de 300 likes, mano Se bater a meta de 300 likes, faça o próximo review e assim sucessivamente, tá galera? Então, hoje eu vou fazer dessa arma aqui, mano Que arma cabulosa, essa moedor Essa moedor, mano, deixa a PR39 no chinelo Vamos lá, ela, vocês veem que eu já joguei com ela, já dei 31 kills com ela É, tiros, olha só, 31 kills, mano, 1377 tiros, mano Precisão, 5% É uma arma com fire rate altíssimo, mano, mas que delícia de arma É, arma prestígio, a primeira nova série de armas de smart O moedor incorpora uma unidade de processamento Que pode gerar um campo estranho de partículas O campo faz com que as balas de algumas formas percam massa por curto período Blá, 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 blá Isso daqui tipo é aquela jogada da Gameloft Pra trazer um futurismo aí pra arma e uma história, né? Então aqui galera, eu coloquei o redutor de faísca, tá? O pente estendido A mira, mira laser, mais simples possível Eu não gosto de enrolação com mira, tá? E camuflagem sem camuflagem, tá? Arma prestígio aqui eu tô testando É, tenho mais uma hora aí de teste, tá galera? E assim, pra você ver, olha o dano, mano O dano dessa arma deixa a PR39 no chinelo, cara Além de deixar a PR39 no chinelo É, ela tem uma precisão maior Tem o mesmo alcance E a taxa de tiro, mano É superior ao da PR Não, é um pouquinho menor do que o da PR Mas quando vocês verem na gameplay Mano, o pente acaba rápido Se você for do de gesso Você tá ferrado, moleque Você tá ferrado porque você não vai conseguir jogar com essa arma Vai ser um a kill e um reload Então, galera, eu já joguei, tá? Já fiz a gameplay com ela E eu vou deixar aqui rolando, tá? Pra vocês verem como, verem como funciona essa arma, mano Que delícia de arma E eu conto com o gostei de vocês Comentem aí se vocês querem que eu continue essa série Não se esqueça da meta de 300 likes Então, meu, antes de ver a gameplay Já rola aí a página, já dá o like Não custa nada se você é inscrito Se você não é inscrito, inscreva-se no canal E ative o sino, demorou? No mais é isso Deixa a gameplay rolar E eu fui! E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau